Na cidade de Timon, o Brasil que eu quero é que tenha mais farinha de púrba Porque no tempo passado o pessoal comer farinha de púrba era mais barato E hoje em dia tá muito difícil Porque nós sabemos que farinha de púrba é o canal Farinha de púrba dá pra comer com ovo Farinha de púrba dá pra tomar com café Farinha de púrba dá pra comer com carne assada Farinha de púrba dá pra fazer um pirão Farinha de púrba dá pra fazer várias outras coisas Então o Brasil que eu quero é que tenha farinha de púrba Todos os dias mais barato Valeu, tô falando aqui É que é o da cidade de Timon O rei da vida